Fala galera, eu sou o Koja e quero aqui fazer um review rápido, mostrar e apresentar pra vocês o game Mask of Mists aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Queria agradecer muito a Kim Miller e a Nine Eye Games Studio que me proporcionaram jogar esse game chamado Mask of Mists. E antes de eu falar um pouco do review, eu queria agradecer muito ao desenvolvedor do jogo, porque eu tava com um bug quando eu tava jogando o game e eu entrei em contato com ele e ele foi muito rápido e muito solícito, em 24 horas mais ou menos ele me respondeu explicando que tinha acabado de sair um patch, que ele tava corrigindo exatamente o bug, mas que era só eu fazer XYZ lá que se resolveria o bug. Gente, o que falar desse game Mask of Mists? Eu comecei a jogá-lo pra apresentar o jogo na live e gostei demais. É um jogo simples, é um jogo gostoso. Eu acho que ele até é um jogo para crianças. Eu imagino que ele tenha sido desenvolvido para crianças até uns 12 anos, entre 6 e 12 anos. Porque é um jogo simples. A lógica dele é simples. Você tem vários puzzles e várias coisas pra fazer no jogo de lógica simples. Então, pega o item A e coloca no B, acha o quebra-cabeça A, B e C e mistura com D e F, esse tipo de coisa. Ele tem um combate em primeira pessoa, é como se ele fosse um shooter, mas você tem uma pequena arma e uma pequena espada pra você fazer as coisas. Tem poucos combates, tirando a parte final do jogo, que aí sim você tem combate. Ele demora entre 4 a no máximo 6 horas pra ser finalizado. E eu acho que é muito interessante. Se você é pai, você tá assistindo esse vídeo, você tem um filho que você quer trabalhar a lógica dele pra algumas coisas, eu acho que o jogo é interessante. Eu não sei quanto é que ele tá, mas se eu não me engano ele não custa mais do que 40 reais na Steam. E eu particularmente, como eu disse, eu coloquei o jogo pra mostrar. Ah, eu ia jogar 30, 40 minutos e começou 1 hora, 2 horas, aí 2 horas e meia, deu bug, eu parei. Aí descobri como é que arrumava o bug, voltei mais 2 horas e meia e fechei o game. Lembrando, e pra se você não sabe, o game tem 2 finais, tá bom? Bem galera, é isso. Fica aí um pouquinho com a gameplay que tá passando aqui de fundo. Eu volto no final aqui do vídeo pra falar com vocês. Pra fechar os olhos de tudo. Opa. Ah, olha aqui, peraí. Ó, aqui tá mostrando, ó. Ó. Hum, peraí. Tá, já entendi. Eu acho que eu já entendi, peraí. Isso aqui vai ser, acho que assim, ó. Olha lá, falei, velho. Pronto, agora eu posso até voltar lá e abrir. Aqui é uma pequena dungeon que a gente vai entrar agora, ó. Eu já tenho vários itens aqui, que nem eu consegui uma picareta, uma pá pra cavar. Esses galhos aqui pra eu colocar fogo em lareira. Opa. Aqui é venenoso, não posso cair dentro. Mas tem alguma... Ah, o cogumelo da caverna. Bem, nós temos dois caminhos. Você acha que a gente ia achar uma arma especial? Será já? Não tá travando não, tá? Sou eu que tô indo devagar. Ó. Será que eu preciso explodir aqui? Acho que sim. O legal do jogo é que ele te dá alguns itens que você não perde eles se você fizer a poção errada. Que nem, ó. Que é esse explosivo potion. É esse item aqui, esse cogumelo que é necessário pra explosivo potion. Nenhum outro item, nenhum outro item você consegue fazer explosivo potion. Então, ele é necessário pra cá. Janine. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui, ó? Lembra? Sabe o que é isso? É aquela parte lá atrás que eu não quis mexer. Tira um print aí pra mim, pra me ajudar. Ah, ele faz um desenho. Ó que da hora, ele fez um desenho, ó. Que fantástico, você não precisa tirar print, nem anotar. Puta, que da hora. Porque tá aqui, ó. Então, onde é redondo... São as ondinhas, já está. Aonde é triângulo... É o olhinho. Aonde é o quadrado... É o triângulo. E onde é o hexágono... Ou balão, como você quiser chamar, é o cogumelo. Caramba. Fomos pra... Oh, meu Deus. Tá chovendo, velho. Nós mudamos... Nós mudamos o tempo. E não pode mais acionar. Posso até virar aqui. Mas não pode mais acionar. Meu Deus. Ah! Sabe o que aconteceu agora que tá chovendo? Aqueles lugares que estavam pegando fogo. A gente vai poder passar por lá. Olha como o jogo é louco. Ele te faz pensar... As coisas que você já passou e enfrentou. Aqui, ó. Não dava pra passar por causa do fogo? Será que aqui... Agora dá? Agora dá, ó. Bem, chegamos em outro puzzle. As máscaras. Não tem. Ainda tem mais três máscaras que eu preciso achar, ó. Porra, que interessante, hein? Bem, até então eu acho que eu não deixei passar nenhuma máscara, hein? Aqui desse lado tem um Leprechal. Que ele me dá itens. Eu vou comprar, ver se ele tem algum item. Vou comprar a Health Potion. Umazinha. Liv. Pronto. Aqui foi uma das primeiras Dungeons que eu fiz. Não, que roubo rubi é outro. Aqui tinha um coelho pra pegar, né? Tem um outro lugar de fogo e um outro lugar de tóxico pra passar, que eu não lembro onde é. Essa pedra aqui já peguei. Tem que plantar o feijão. Ah, pode ser que agora que esteja chovendo ele deixa plantar. Boa, Janine. Só deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que a gente esqueceu. Que é uma outra Dungeon que eu fiz. Boa, Janine. Agora que tá chovendo pode ser que o feijão funcione. Pra entender quem tá chegando aí, o que que a gente tá falando, eu comprei uns feijões mágicos daquele Leprechal. Tem um lugar que parece que é pra você plantar, mas eles não... E aí eu quero saber a sua opinião, o que que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, ela é importante, ela me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece de clicar no sininho e deixar ele barulhento pra você sempre receber todos os vídeos que eu faço. E aí além disso, pega esse review, indica pra alguém, compartilha ele com alguém, ou compartilha no seu Twitter, no seu Facebook, vai me ajudar demais. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster no mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra você testar, e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20, eu disse 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem um botão membro, clica no botão, veja os benefícios, pensa se vale a pena me auxiliar, já que o YouTube agora é meu ganha pão, e assim eu posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o meu canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo! E até o próximo vídeo!